Ok, ok. Baseado nessa introdução que colocamos aí, pessoal, vamos começar o nosso vídeo aqui. O principal coisa que tenho de fazer agora é procurar o nosso avião-tanque, né? Vamos colocar ele no tacão aqui. Vamos colocar aqui em TCN. Ah, ah. Ligado. No meu caso, como eu mostrei lá na introdução, é 31X. Enter. Beleza. A ele aqui, ó. Vamos colocar TCN. Ele tá à nossa direita aqui. Deixa eu ir virando aqui pra não perder tempo. E o rádio, se eu não me engano, o preset é... Acho que ele é 18. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não, era rádio 2. Ok, ok. 15 mil pés, 250. Onde eu ligar esse radar aqui? Ah lá. Ele, 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 ele. Vem ali, ó. Dá pra ver aqui? Olha que ele tá entrando em outra nuvem lá, filho. Ah lá. Aqui, ó. Entrou dentro da nuvem. Fica de olho pra ver se não vai virar, filho. Olha lá. O que que eu falei? Agora tá bom. Opa. Opa. Não vai passar, não. Não vai passar, não. Não vai passar, não. Passa, não. Como diz o outro. Beleza, não vai passar, não. Fica perto dele antes de entrar naquela nuvem. Ah, eu vou ver se eu deixo... Esse... Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição dos vídeos de reabastecimento aéreo. Essa missão aqui. Como ela é aqui no mapa do Calcus, todo mundo vai poder usar ela. Só ver se ele tá ligadão ali. Beleza, ligando a sonda. Vem aqui, senhores. Sonda ligada. Bora lá. Como ele vai encher os três tanques externos e mais o restante do tanque interno, 17 mil libras vai demorar um pouquinho. Então, pera aí. Deixa eu apertar o passo aqui. Tá tudo ok. Agora é... Respira fundo. Oi de águia. Irmão... Irmão leve. Pera aí. Vamos se aproximar ali. Que ainda não estamos autorizados. Vamos usar o freio aqui, que não é bobo, né? Não, a gente ultrapassa ele. Tem que dar a volta. E com essas nuvens aqui, vai ser kikiki com o desvoto. Mais perto e dá um pré-contato de novo. Pré-contato de novo. Ok, autorizado. Vai, 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 vai. Vamos aproveitar. Desculpa aí, que ele tá fazendo a curva ali. Ih, tá entrando no Anu. É, beleza, hein? Só faltava essa, viu? É bom, ok. Fica mais interessante. Ok, agora devagar. Quanto mais perto, mais devagar. Porque aí você conecta de uma vez só. Tá tendo uns gargalos aqui. Eu não sei porquê. Espero que não saia no vídeo. Mas se sair, tudo bem. Foi só uma piscadinha. Aquele esqueminha. Centralizar a Inoa é na sexta. Ou no sexto, ou na sonda, né? Fica a seu critério. E cuidado pra ele não cavalgar. Como diz o pessoal aí. Olha lá. Tá cavalgando. Não olha pra sexta, filho. Não olha pra sexta. Muita calma. Deixa ela descer ali. Centraleza. 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 Olhou pra sexta. Beleza. Depois que ele conectar aqui, dá uma puxadinha pra frente. Porque são três tanques. Vai demorar um pouco. Se desconectar aqui, vai ser foda. Mantenha pressionada a mangueira. Vamos fazer o pulso ir pra não desconectar aqui. Segura. Segura. Vai saltar. Vai saltar. Vai saltar. Deixa eu dar uma apertadinha aqui, pessoal. Ok. Assim que ele encher o tanque ali, ele vai avisar. Eu só coloquei o gráfico aqui na tela do lado direito pra vocês dão uma olhada. Pera aí. Deixa eu dar uma apertadinha aqui. A ideia é não deixar de desconectar. Se desconectar, não é problema não, pessoal. Faz parte do filme. Faz parte do filme. Mas se você não desconectar, você ganha tempo, né? As nuvens ali é só pra um desafio a mais. Muita calma nessa hora. Fica quieta aí. Fica quieta aí. Olha lá. O que eu falei? Problema não. Desconecta de novo. Olha lá. O que eu falei? Deixa ele sumir um pouquinho. Mas mantém bem próximo aqui dele. Problema ter saltado não. Faz parte. Pra quem não sabe, essa simulação aqui do reabastecimento aéreo, não é lá voer não. Não é 100% não. Quando eu digo não é 100%, tem hora que a sonda sai ali e atravessa a aeronave. Por isso aí, você tem uma noção, né? Vamos conectar de novo ali. Bem devagarzinho. Você não tem pressa não, filho. Não tenha pressa. Beleza. Agora aperta um pouquinho. Tenta usar a sua visão periférica do lado do olho direito ali. E acha um ponto de referência pra manter a posição. Na medida que ele vai enchendo o tanque, ele vai ficando pesado. Então, é bem provável que vai desconectar de novo. A ideia de ficar com a mangueira um pouco apertada é justamente por isso. Lembre-se bem. Mão leve. Olha lá. 13 mil libras. 13 mil libras. Só preciso de 17. Moleza, né pessoal? Moleza até você aprender a conectar, né? Eu usei aqui o KC-130 porque ele era o mais fácil. Tem outras aeronaves. Mas essa aqui é a que mais nos ajuda. Mantenha pressionado. Olha o olho direito lá. Pega alguma posição de... Você veio soltar? Só porque ele subiu, filho. Olha lá. Axe. Problema não. Problema não. Vamos conectar de novo. Nós está de boa. Nós está de boa. Tem uma nuvem bem na nossa frente. A gente está de boa. Mão zen. Não olha para o sexto. Não olha para o sexto. Centraleza. Visão periférica. Não olha para o sexto. Não olha para o sexto. Beleza. Mantenha a mangueira um pouquinho apertada para frente. Estamos 16 mil libras. Vai dar 17. Já já ele fala, desconecta ele mesmo e faz o trabalho. Não se preocupar não. Muita calma nessa hora. Quando diz o outro. Já já ele vai falar, desconecta ele mesmo e faz o trabalho. Beleza, senhores. Fizemos o nosso revo. Esteja. Vai lá, amigão. Vai com Deus. E nós temos 17 mil libras de combustível. Deixa eu mostrar um negócio. Aí. Três tanques cheinho. Agora dá para fazer muita coisa com esse trem aqui. Dá para atravessar o Cálcas. A parte do tacã aí ficou clara. A aproximação não tem jeito. Você tem de praticar. Faz o seguinte. Para quem tem dificuldade. Se aproxima e fica do lado dele sem conectar. Você sentia a mão aqui na manete. Naquela velha posição. Um pouquinho para frente e um pouquinho para trás. É. Centralize. Não olhe o pulso na hora de conectar. Ainda tem que postar outros vídeos do... Seaheuer, F-16 e do Mirage. Por isso, pessoal. Dá um joinha no vídeo aí. Para acompanhar a nossa sequência de reabastecimento aéreo. Espero que tenha sido útil. Obrigado. Fui. Fui.